Gente, estamos aqui para ajudar o nosso amigo caçula, dois malinois, Budweiser e Stella, fugiram lá nas regiões de caça dos coqueiros, do sítio que ele tem. Um aviso a todos, quem pegou, favor devolvê-lo, se alguém pegou ou se vê-los. Os cães são microchipados, então, se você se apropriar, fizer uma apropriação desses cães e pegarem, ah, não sei, os cães são microchipados. Então, quem está vendo esse vídeo, favor devolvê-los, tá? Se souber, pode entrar em contato aqui com o Cantadeiros Canyon. Vai estar a imagem dos cães, são dois pastores belgas malinois, tá? Na verdade, a gente não sabe o que aconteceu, se realmente fugiu, se tentaram roubar, como que foi. Então, a gente pede encarecidamente que quem tiver notícia dos cães, por favor, dá um toque aqui, tem o Instagram. Não precisa falar quem que é, se viu, se não é, se tem a propriedade do lado que está com o cão. Então, não tem nada, a gente vai lá buscar, sem crise nenhuma, sem dor de cabeça. Mas não esqueçam que os cães são microchipados, então a gente tem como identificá-los. Tá bom? Fechou? Quem puder, ajuda, vai estar aqui o Instagram, o YouTube, é só principalmente no Instagram e no Face, dá um toque pra gente. Tá bom? E tem os telefones também, é só ligar e mandar mensagem. Budweiser Stella, são dois pastores belgas malinois, na região de caça dos coqueiros. Fechou? A gente agradece muito. Obrigado. Obrigado.